Bom dia a todos que aqui se fazem presentes, aos nossos chefes políticos, aqui ao nosso prefeito Estado, ao ministro de todos os governadores, no local onde o nosso governador sempre, e todos os secretários e secretárias de lideranças políticas estão aqui hoje nesse dia como morte. Depois das cumprações que nós temos, pelo nosso secretário, e pela nossa querida ministra, o que diz o projeto da eleição da 7ª República de Caxias, o nosso parceiro é junto, o que a secretaria de cultura, o secretário, Léo Barata, diz respeito principalmente ao artesanato. O turismo artesanato, eles andam extremamente juntos, não existe como ter um movimento turístico sem ter o artesanato artesanato. E nós passamos, o ano passado, e foi um ano de muita dificuldade, não tínhamos como trabalhar devido às imposições importantes pela pandemia, nós aproveitamos e fizemos uma reestruturação na secretaria, principalmente no setor de artesanato. Muitos cursos foram dados online e ajudaram muito os nossos artesanos no que diz respeito a empreendedorismo, a qualificação melhorada do artesanato, colorimetria, enfim, foram diversos cursos em parceria com vários órgãos, o SEBRAE foi extremamente positivo a sua intervenção junto aos nossos artesanos, e com isso a gente vai estar melhorando cada vez mais o nosso artesanato, para que ele seja um artesanato reconhecido, não só na cidade, mas reconhecido no estado do Brasil e que está lá fora também. Então o nosso trabalho, de uma maneira transversal, a secretaria, com o Breda, com todas as outras secretarias, e eu não poderia deixar de falar do apoio aqui da nossa companheira na Lúcia, na Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, que também trabalha com artesanato. Então são três secretarias trabalhando diretamente no sentido de desenvolver o artesanato. A Secretaria da Cultura, a Secretaria da Mulher, através das nossas assistidas, nós fazemos o trabalho principalmente de fazer com que aquela mulher esteja passando, ou pelas dificuldades referentes à violência violéstica, é uma maneira de ela se autovalorizar, como também de ela ter o empreendimento dela.